Comprar de colônia. Também estava aqui. Só... Só... Só caro por ranches. Para mim, está com esse a todo lugar. Está aqui na altura, mas o gasto não subiu drasticamente. Então, de uma comissão, a maioria vai tomar uma decisão tomar uma decisão não vai passar, mas não vai ter um argumento não racional. Mas tem diferente. Outro coisa que passa que são de Inga, um tal do meu, de outro tipo de Láganos Visa, proiecto de um dinão de TAMs com a Inga, são de esse. A vasta placa, a parte de Aido, do meu, também vai investigar, e também, a compra de colônia, também, não tem nada. É uma comissão, mas é coisa que, láganos Visa, não vai investigar, a forma de tratar tem a totalidade do parlamento, onde tem a comissão, vai investigar isso aqui. A comissão tem entregado o reporte, então, o parlamento tem decidido se vai investigar sim ou não. Então, sempre tem a possibilidade. da palco. . . .